Seja bem-vindo ao canal. Uma banca de concursos estabeleceu que cada candidato ganharia 3 pontos por questão que acertasse. Perderia 2 pontos por questão que errasse. Um candidato fez uma prova com 50 questões e atingiu um total de 85 pontos. Acertou um total de... Então, ele quer o número de acertos. O que nós sabemos? Que a quantidade correta mais a quantidade de questões errada tem que ser 50. Isso seria a quantidade de questões total, os acertos mais erros. Só que cada questão dessa aqui, por exemplo, cada que ele acerta, são 3 pontos. Então, com relação aos pontos, você vai ter o seguinte, que 3 corretas menos 2 erradas, porque ele fala aqui que perde 2 pontos, então, se perde é negativo, é igual a 85. Então, eu tenho uma relação que é com relação ao número de questões envolvendo acerto e erro. E a outra relação é com relação à pontuação. Ambas estão dependendo do número de questões corretas e número de questões erradas. Então, o que você vai ter aqui? Você tem um sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis. Aí, você vai encontrar uma forma de eliminar. O que eu sugiro? Você olhar esses dois termos aqui, primeiro, se tem algum negativo. Eu já encontrei aqui um termo negativo. E agora, eu vou ver quanto é esse fator. Esse fator aqui é 2, certo? Então, como aqui eu tenho um ezinho de erro, eu vou multiplicar essa primeira equação, vou multiplicá-la por 2. Então, multiplicando ela aqui por 2, o que vai acontecer? Você vai ficar com 2c mais 2e igual a 100. Vou estar dobrando essa primeira equação aqui. Agora, você vai pegar essas duas e vai somar. Então, somando essas duas, você vai ter 3c com 2c, 5c. menos 2e mais 2e dá zero, igual a 185. 100 mais 85. Então, o número de questões correta, 185 dividido por 5. 185 por 5, vamos fazer aqui do lado. Por 5. 3 vezes 5, 15. Desce o 3. 18 menos 15 dá 3, desce o 5. 7 vezes 5, 35. O resto da divisão aqui é zero. Então, ele acertou 37 questões. Se você quiser mais questões da Funcerne, basta procurar no canal, nas playlists, Banca Funcerne. Desejo sucesso, seja aprovado no seu concurso, não desista e até a próxima. Valeu!